Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Durante muitos anos eu trabalhei para o Sr. Arthur como motorista. A minha função principal era levar a esposa dele, a Dona Helena, para onde ela precisasse. Mas de vez em quando também tinha a honra de dirigir para o próprio. Olha, eles eram um casal admirado por todos nós funcionários. E apesar de todo o dinheiro e do império que construíram no Brasil, eram pessoas de uma bondade rara. E sabe, a generosidade deles se refletia especialmente na forma como tratavam cada um de nós. Sempre com respeito e consideração. E quando o Natal se aproximava, o Sr. Arthur e a Dona Helena faziam questão de nos pedir para perguntar aos nossos filhos o que eles gostariam de ganhar. E deixavam uma folha conosco, onde anotávamos os pedidos das crianças. E no dia 25, os nossos filhos recebiam exatamente aquilo que haviam pedido. Sem contar a festa de final de ano e a cesta que ganhávamos. Olha, era um gesto tão especial que a gente trabalhava para eles, ó, sorrindo. Bom, embora o Sr. Arthur tivesse total controle sobre as suas finanças, ele não conseguia exercer o mesmo domínio sobre o único filho, o André. O André era um jovem arrogante e mimado que desde cedo aprendeu a ter tudo o que queria sem precisar se esforçar. E por isso, acreditava que o mundo girava ao seu redor. O filho do meu patrão não terminou os estudos e gastava todo o seu tempo em festas luxuosas, sempre cercado de amigos que estavam ao seu lado apenas por interesse. Mas ele não enxergava aquilo e mesmo com a Dona Helena tentando abrir os olhos dele, lembrando que o dinheiro um dia poderia acabar e que não era infinito. O André respondia que a mãe falava demais porque ele acreditava que o seu pai havia construído uma fortuna que duraria por gerações até a milésima e por isso não via motivos para se preocupar. E o rapaz nos desprezava, tratava todos nós com desdém e se achava o dono do mundo simplesmente por ter mais do que nós. E certa vez a minha filha Rebeca foi até o meu trabalho buscar o dinheiro para pagar o curso de digitação que ela estava fazendo e ficou me esperando no portão. E quando André chegou com a sua moto importada e a viu, ele simplesmente chamou a Rebeca de mendiga e mandou ela sair de perto do portão da casa dele. E a Rebeca, que também não era de lavar desaforo para casa, respondeu na mesma moeda. E o André? O André não gostou e desceu da moto com a intenção de agredi-la bem na hora em que eu me aproximava. Ai, 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 quando eu vi aquela cena, gritei para ele não encostar um dedo nela, avisando que se fizesse, eu iria me esquecer quem ele era e iria ensinar o remédio certo para aquela loucura. E o rapaz então, ao invés de ir para cima da Rebeca, veio para cima de mim, gritando que eu era um empregadinho de quinta. Mas do jeito que ele veio, eu fui sem dó e dei uma pesada nele que até o André caiu no chão. E nessa hora, os seguranças da casa apareceram e nos separaram. E o André furioso se levantou e saiu, gritando que eu estava despedido. Fez o maior escândalo e eu, no entanto, mantive a calma, sem medo de perder o emprego. Afinal, eu estava defendendo a minha filha e a mim mesmo. Entreguei o dinheiro para minha filha e pedi para que ela fosse para casa em paz, garantindo que eu resolveria tudo aquilo tranquilamente. E a Rebeca, a Rebeca começou a chorar pedindo perdão por ter respondido o rapaz e disse que se soubesse que aquilo iria causar toda aquela confusão, não teria dito nada. Enfim, os meus colegas de trabalho ficaram preocupados, dizendo que infelizmente eu seria demitido. Afinal, por mais que os patrões gostassem de nós, aquilo era como assinar a minha própria demissão e, com certeza, eu já poderia procurar por outro emprego. E mesmo sabendo na encrenca em que eu havia me metido, não tinha mais o que fazer. Agora só me restava esperar que o Sr. Arthur me chamasse para uma conversa. O dia passou e ninguém me chamou, mas quando finalmente o Sr. Arthur chegou em casa, ele e a Dona Helena pediram para que eu fosse ao escritório. E quando entrei, o André já estava lá. O garoto era tão arrogante que bastava olhar para ele para me deixar nervoso. O meu patrão começou dizendo que já estava a par do ocorrido, mas que antes de tomar qualquer decisão, gostaria de ouvir a minha versão dos fatos. E eu expliquei tudo o que havia acontecido desde o início. E enquanto eu falava, o André me chamava de pobretão, folgado e ainda me ameaçou, dizendo que da próxima vez que eu me metesse nos assuntos dele, ele iria acabar comigo. E para finalizar, eu disse que não defendia a Rebeca apenas por ser a minha filha, mas que faria o mesmo por qualquer pessoa. E que o André não tinha o direito de chamar as pessoas de mendigas, independentemente de quem elas fossem. E o senhor Arthur? O senhor Arthur disse que apreciava muito o meu trabalho e me considerava um funcionário exemplar e maravilhoso. No entanto, o que havia acontecido era uma questão complicada, não por causa de mim, mas por causa do seu filho. Ele nunca imaginou que o André seria capaz de ofender as pessoas daquela maneira e aquele comportamento tinha sido inadmissível. O meu patrão afirmou que no meu lugar ele teria agido da mesma forma e que um rapaz forte como o André não podia sair por aí levantando a mão para bater nas pessoas. E em seguida, ele me dispensou garantindo que eu continuaria sendo o funcionário da casa. E quando o André percebeu que o pai não estava ao seu lado, ficou furioso. Ele derrubou as coisas, bateu as portas e revoltado, pegou a moto e saiu, deixando o seu Arthur e a dona Helena com o coração na mão. Olha, mas tudo isso mudou quando em um trágico acidente aéreo, onde o senhor Arthur e a dona Helena faleceram de repente. O André se viu sozinho no comando de uma imensa herança, sem a menor ideia de como gerir os negócios da família. Ele acreditava que poderia continuar vivendo a vida de luxo que sempre teve, ignorando os conselhos dos advogados. O André vendeu muitas propriedades e fez investimentos arriscados. O moço preferiu ouvir os amigos do que os advogados. E a mansão virou uma verdadeira boate. Dia e noite haviam festas. Pessoas entrando e saindo e muita gente passando ó meses lá. E esses amigos do André davam ordens a nós funcionários como se fossem os donos da casa. E teve uma vez em que eu cheguei a passar a noite inteira dirigindo para um casal de amigos do André. Até que a gasolina acabou. E quando aquilo aconteceu, eles simplesmente pegaram um ônibus e me deixaram em um lugar onde nem mesmo havia um posto de gasolina. E para completar a noite, eu fui assaltado. E levaram todo o meu dinheiro. E eu acabei voltando para casa a pé. E quando eu fui conversar com o André sobre o ocorrido, ele simplesmente me pediu para continuar fazendo o meu trabalho sem reclamar. Afinal, eu era apenas um empregado. E sabe de uma coisa? Não demorou muito para o dinheiro começar a desaparecer. E o André? O André acusou os advogados de roubar o seu patrimônio. Na cabeça dele, o dinheiro deveria se multiplicar sozinho e nunca acabar. E foram tantos gritos dados dentro daquela casa que a gente vivia assustado. E quando os amigos do André começaram a ver que ele já não tinha mais o dinheiro para bancar as farras, aos poucos foram desaparecendo. E não ficou um para dar uma força ao rapaz. E sem dinheiro, sem educação e sem habilidades profissionais, o André se viu em ruínas. E a mansão que um dia tinha sido cheia de vida estava vazia. Restando apenas a mim e a cozinheira, a dona Antônia. Nós dois fomos os últimos a deixar a casa. E quando finalmente deixamos de fazer parte do quadro de funcionários, ouvimos um dos advogados dizer que o André precisava deixar a casa o mais rápido possível. E pela primeira vez, vimos o André chorar. E acabamos chorando com ele. E se a situação estava difícil para o André, imagina para mim que precisava encontrar rapidamente uma fonte de renda para sustentar a minha família. Eu era o provedor total em minha casa. A minha esposa Neuza não trabalhava. A minha filha Rebeca e o meu filho Rodrigo estavam trabalhando para pagar a faculdade. Sem contar que eu ainda pagava um curso para minha filha caçula Isadora. E aquela situação me deixou com a cuca quente. E após algumas semanas de buscas incansáveis, consegui uma entrevista em uma empresa de transporte. E para minha felicidade, eu fui contratado. E confesso que aquele trabalho me deixava extremamente cansado. Que ao chegar em casa, tudo o que eu mais queria era colocar o meu chinelo, vestir uma bermuda e me sentar em frente à televisão. Sem vontade de fazer mais nada. E fiquei nessa vida por um bom tempo. Uma vez, eu precisei levar um grupo de missionários para um evento especial que seria realizado em um elegante hotel no centro da cidade. Bem próximo da antiga casa onde eu trabalhei por tantos anos. E enquanto eu aguardava o evento terminar, decidi matar a minha curiosidade. E ver com os meus próprios olhos como estava a casa, que um dia eu trabalhei como motorista. E eu fui. E quando finalmente cheguei à antiga residência, o que vi me fez sentir uma tristeza profunda. E eu me aproximei do portão e comecei a lembrar de como aquela casa era a mais bonita da rua. O jardim sempre impecável. A fachada que brilhava com uma nova camada de tinta todos os anos. Porque a Dona Helena, a Dona Helena fazia questão de deixar tudo bonito. E eu acabei pensando no André, que não havia perdido apenas as riquezas, mas também o mais precioso de tudo, os seus pais. Olha, foi de doer ver a tristeza daquilo que um dia foi alegria. E eu me perguntei por onde andava o André. Fiquei ali por alguns minutos observando, quando de repente, eu percebi alguém parado me olhando perto da porta da entrada. E de longe, eu não consegui identificar se era uma pessoa jovem ou mais velha. talvez por causa da barba. Mas eu continuei ali sem sair do lugar e a pessoa começou a vir na minha direção. E quando chegou bem perto de mim, falou o meu nome. E foi só então, depois de alguns segundos, que eu consegui reconhecê-lo. Era o André, o filho do seu Arthur e da dona Helena. O André estava bem diferente, com a aparência batida, vestindo roupas velhas e manchadas. Demorei um pouco até para acreditar que realmente era ele. E ficamos ali, batendo um papo, e ele começou a me contar o que estava acontecendo. Que não vendeu a casa e decidiu continuar morando nela, mesmo sem ter a menor ideia de como cuidar de tudo. No início, tentou manter as coisas como estavam. Mas foi só questão de tempo até que tudo começasse a desmoronar. As contas se acumularam, o dinheiro sumiu, e ele se via sem água, sem luz, e muitas vezes até sem comida. E os amigos? Os amigos que sempre estavam ao seu redor, quando ele tinha algo para oferecer, desapareceram. Ninguém queria mais saber dele. E sabe de uma coisa? Eu ouvi tudo aquilo com o coração apertado, porque o jovem que tinha tudo, agora estava completamente sem nada. Aquela queda tinha sido dura. Ele estava sentindo o peso de cada erro e cada oportunidade perdida. E o momento mais triste de toda aquela conversa foi quando me despedi. E antes de ir embora, o André me perguntou quase sem jeito se eu tinha como dar algum dinheiro para ele comer. Ele me disse que o seu estômago estava doendo de fome e começou a chorar. Eu abri a minha carteira e dei a ele o único dinheiro que eu tinha. E o André, com um olhar de gratidão, prometeu me devolver. Nos despedimos mais uma vez e enquanto eu segui o meu caminho, fiquei torcendo para que ele encontrasse uma forma de recomeçar. Mas, olha, aquela cena do André chorando de fome não saía da minha cabeça. No entanto, com a correria do dia a dia, acabei me concentrando nos meus próprios problemas. E num domingo, enquanto a minha esposa preparava a mesa para o almoço, a campainha tocou. E eu me levantei para ver quem era e, para minha surpresa, era o André. Imediatamente eu abri a porta e fui até o portão para entender o que estava acontecendo. O André me explicou que estava ali para devolver o dinheiro e aproveitou para contar que os advogados anteriores haviam desviado a sua fortuna, o que o deixou falido. Mas, com a ajuda de novos advogados, conseguiu recuperar uma boa parte do dinheiro. O André estava com o dinheiro recuperado e a vida de volta aos trilhos e decidido a recomeçar de verdade. A minha esposa apareceu na porta e avisou que o almoço já estava na mesa. Então, eu convidei o André para almoçar e ele a aceitou sem hesitar. E durante a refeição, ele interagiu bem com os meus filhos e se desculpou com a Rebeca pelo comportamento dele no passado. E os dois se entenderam bem, especialmente porque a minha filha estudava economia e podia ajudá-lo a entender melhor como gerenciar os seus recursos e evitar futuros problemas. Bom, e nesse processo, a Rebeca se tornou a sua consultora financeira. E os dois, depois de um tempo, trabalhando juntos, se apaixonaram. O André pediu a mão da minha filha em casamento e se casou com ela, me dando três lindos netos. Maxi Lian, Mateu e Vitória.